Em 2021, Recife completa 484 anos e Olinda, 486 anos. Quando falamos da cidade onde vivemos, falamos também de quem somos, de quem somos e de quem queremos nos tornar. Quando nos debruçamos sobre os desafios e as belezas da terra onde a gente vive, a gente também está pensando, para onde crescer? Como incluir? Trazer todo mundo para perto? O que é preciso para construir uma realidade acessível? Como podemos cuidar mais das nossas cidades e de cada um de nós? É urgente cuidar dos rios, resistir nas águas, viver a comunidade, cultivar a diversidade, criar novas formas de ver e sentir as ruas. Cidades antirracistas, cidades mais fraternas. Você me entende? Ninguém faz uma cidade sozinho, quem dirá duas? O amanhã de Recife e Olinda vem como os passos coletivos e contínuos de uma coreografia que não tem dono, como a dança das pessoas que atravessam as mesmas ruas todos os dias. O futuro é agora. Recife e Olinda. De cada um e de todos. Meu nome é Bruna Buquerque, eu sou advogada por formação e eu costumo dizer que ativista por vocação. Eu tenho a impressão que o ativismo, para mim, representa essa coisa de você ir atrás daquilo, das mudanças que você acha necessárias e você não consegue descansar enquanto não estiver sendo feito. Aquela ideia de que outra pessoa não vai fazer aquele trabalho, aquele incômodo, aquela busca por mudança que é tão necessária. Eu tenho a impressão que os nossos problemas ambientais vêm muito de desconexão. A gente se desconectou da natureza, a gente não entende que a água que cai do chuveiro da gente está vindo de um rio e que a gente precisa cuidar deles. A gente precisa honrar uma força da natureza, a gente precisa honrar essas águas que correm as cidades. Então, eu acho que a prática do reino é uma prática de reconexão. É como se você chegasse num ponto certo, de equilíbrio, entre o que você quer cuidar do seu corpo e é necessária a reconexão com a cidade e com a natureza. E que é massa, porque no final das contas é diferente você estar numa esteira ali, né? Ai, falta quanto tempo para terminar? Não, você está curtindo aquilo e entregando o seu corpo àquela prática, né? Nossa, a minha vida melhorou muito depois do remo. Não é discurso pronto, não, mas você poder associar o cuidado com o seu corpo para além de busca de padrão. É você botar o seu corpo para suar numa atividade que te traz prazer, que te traz paisagem, que te traz conexão. Poder estar nesse lugar, junto com todas essas formas de vida, nessa força poderosa que é um curso de água, né? Que é um rio, que representa isso, que se junta com o mar, que sobe, que desce, que tem vida. Então, poder visitar essa força poderosa que é o rio, para mim, é mais que um privilégio, é quase divino. No final das contas, é sobre você poder olhar de dentro o que a cidade escolheu não ver mais. É você passar por vários lugares da cidade, pelo rio e ter essa ótica do quão importante é para a cidade um rio como esse e o quão importante é cuidar dele e lutar por ele. menino, impressionante a quantidade de lixo, CD, embalagem plástica. É assim, Bruno. E tudo se acumula aqui no manguezal, né? É incrível. É, e no final das contas as ações de limpeza são super necessárias, principalmente para conscientizar, mas acaba que quando a maré sobe e desce o lixo volta todo, né? Tá tudo aqui de novo. Todo dia é isso. É, a impressão que eu tenho é que esse lixo que tá no mangue é esse lixo que a gente vê na rua. Ele acaba entrando nos canais de drenagem e vem parar direto aqui. Mas limpar é importante, né? Com certeza. Bora limpar, então? Vamos. Bora limpar. E aí, aqui é a saída de esgoto, né? Deve ser canal de drenagem que é direcionado para o mangue, né? O que era para ser só água de chupão. Acaba virando plástico, né? Lixo, bitupa... E essa é a realidade de todo o Capibaribe, né? A gente tem várias saídas dessa e esgotos ainda piores do que esse, né? Esse vem muito plástico ainda, né? Porque é o que é jogado na cidade que quando chove escoa diretamente para o rio. Mas em outros pontos da cidade vem realmente o esgoto cru, in natura, né? Sendo despejado. Essa realidade é o que, na verdade, é um dos grandes problemas, né? O que precisa de fato mudar é parar de ser despejado o esgoto no rio e material plástico, né? E resíduo. Tudo assim, tão pobre coração. Eu tenho a impressão que os rios, eles são um grande símbolo de como a gente tem tratado o meio ambiente urbano. Do quanto que a gente virou as costas para o rio, do quanto que a gente jogou o nosso esgoto, a gente recebe água limpa e a gente devolve água suja para o rio. Eu, você, todos nós estamos fazendo isso. A gente suja e polui exatamente aquilo que a gente precisa para viver. O rio Capibaribe poderia ser um lugar de lazer, de esporte, de tomar um banho, de beber uma água. Por que não, né? Eu acredito que não se pode descansar enquanto a gente não tiver conseguido trabalhar pela saúde do meio ambiente. E admirar o quanto de vida ainda existe no rio Capibaribe. Apesar de tanta agressão, existe muita vida. O rio está vivo, o rio resiste e a gente precisa cuidar dele. Sigo em frente e olho para o céu Um caminho pra trilhar no chão me leva Meu nome é Kêmela Batista, eu sou uma caçadora de histórias, eu sou mãe, eu sou professora. Eu sou uma pessoa que acredita na verdade das coisas. Eu sou uma pessoa que acredita na verdade da vida e na verdade das histórias. Coração é o que me faz viver Nessa estrada doce e ilusão Me guiar Para a cidade ser boa para mim não precisa ser boa para todo mundo. E não adianta a gente viver dentro de uma bolha, né? Achando que na nossa realidade, ou numa micro-realidade, a cidade é ótima, é maravilhosa. Mas e as outras realidades que estão perto da gente, né? E aí eu não consigo desconectar o bem-estar e o bem-viver, pra mim, como uma mulher preta, desconectado de um entendimento de que a gente precisa andar, literalmente, dando passos largos pra frente e se livrando dessa ideia de uma amistosa convivência racial que não existe. E mais, a gente entender, assumir mesmo, que a gente precisa aprender a conviver. Estar em comum, unidade. Comunidade é isso. Será que a gente precisa manter as histórias de dor, de opressão, de racismo? De tradição colonialista, elitista, de Olinda? Ou a gente pode olhar pra Olinda fora desse lugar encantado, desse histórico com casas colonidas e bonitas? Será que a gente pode olhar pra Olinda como um todo? A gente pode olhar pra Olinda sem torcer o nariz e ir lá em Peixinho. Comer um pirão. Será que a gente vai conseguir daqui a um tempo? Eu espero. Ah, vou lá na feira de Rio Doce. Esse olhar, de olhar pra cidade com mais amor, eu acho que é o maior presente que Olinda merece e precisa ter. E um olhar completamente livre desse... Essa é a impregnação do racismo, sabe? Eu acho que isso é o que mais Olinda precisa. Olinda tem tanto de cultura preta. Olinda é preta, é aberto. É demais. E ela é uma mulher preta que precisa ser vista. Que precisa ser amada. Quando eu olho pra esse lugar, eu me lembro imediatamente de Mestre Afonso. Eu me lembro da noite dos tambores silenciosos de Olinda, eu me lembro desse lugar cheio de gente preta, muita gente preta, muita alegria. Mas olhar pra esse lugar como um lugar de reinvenção. As reinvenções que o povo preto aqui nessa cidade teve que fazer, e no Brasil teve que fazer, ao longo da história. Então, assim, se hoje eu me inspiro e tenho a ideia de fazer a Casa do Opa, é porque eu sei que esse solo aqui, esse chão, esse lugar onde eu piso, é um lugar de resistência, até hoje. Mesmo com um entorno degradado, com muita pobreza, com muitas dificuldades, ele ainda é um lugar de resistência, de reexistência, de potência. As pessoas que estão aqui, elas podem. O ruim é que elas não sabem ainda. Elas não sabem que a história delas é valiosa, mas eu tô aqui pra tentar ajudar nisso. Construir a primeira casa de educação antirracista em Pernambuco, talvez no Brasil seja também um modelo novo. Existem muitas pessoas que fazem iniciativas, que pensam na educação antirracista, que constroem narrativas importantes. Mas essa casa, ela tem uma coisa diferente. Ela tem uma coisa diferente que talvez, pra mim, seja o mais especial dela, que é a possibilidade de que a criança, ela possa desbravar e descobrir coisas, descobrir o que é de tão bonito na cultura afro-brasileira, nas nossas tradições, nos nossos legados, desde muito pequenas. Porque, mais do que ter a experiência de ter um contato com a cultura afro-brasileira, ela precisa ter a vivência. E a convivência. Porque como é que você vai, enquanto criança, construir uma identidade e uma... Se uma identidade, se você é uma pessoa preta, e uma afinidade, uma empatia, com a tradição, com a história, com a cultura, com o modo de ser, de falar, com o corpo de uma pessoa que é diferente de você, se você não tem nenhum referencial positivo, ou quase nenhum. E eu quero ver, daqui a um tempo, essas famílias, essas crianças, esses grupos, essas pessoas todas que vão começar a chegar e estão começando a chegar, que estão começando a chegar, elas possam perceber, daqui a um tempo, que elas se reconstruíram, que elas conseguem ter uma outra narrativa, uma outra visão, um outro olhar. Então, ela tem essa potência e essa urgência. O olho que aponta, que recrimina, que diz, ai, isso aqui... É a gente que tem que fazer. Acho que parte muito de um movimento nosso. Eu estou ali, no Parador, na minha casinha, laranja e azul, coral e azul, procurando fazer, procurando construir mudanças de comportamento em mim, e que podem, de repente, impactar outras pessoas. Então, eu espero que a gente... enquanto olindense, enquanto recifense, as pessoas que vivem e transitam aqui, elas, mesmo que não tenham nascido aqui, sabe? Elas possam aprender a amar mais a cidade. Porque essa felicidade, de olhar para cá e dizer, pô, isso aqui é bom demais, é só assim. Meu nome é de Elcio Pessoa, sou de Recife, sou artista da dança, e sou completamente apaixonado, assim, sabe? Estou aqui para realizar o que é melhor para todos, especialmente na minha área, que é a área da dança. Eu acho que todo mundo tem que tomar responsabilidade para si, sobre a cidade. A partir do momento que as pessoas tomarem propriedade da cidade, realmente ter essa força, não, a cidade é minha, eu vou cuidar dela, independente de política ou não. Então, eu acho que a gente tem que se unir, entendeu? E tirar essa coisa, ah, eu sou de Recife, eu sou de Olinda, eu sou da comunidade X, de Y, não. A gente é tudo a mesma coisa, está no mesmo barco. Tem que construir o futuro agora. Não tem mais tempo de achar que isso vem daqui a 20, 30 anos. Tem que construir isso agora. E só construir para todo mundo. É isso que eu desejo para a cidade. Uma cidade mais igual, né? Onde todo mundo tem essa oportunidade, mas uma cidade que luta para construir tudo agora. A Abertura do Carnaval foi um momento muito especial para mim, né? Porque eu nunca imaginei criar uma Abertura, né? E a minha proposta era justamente agregar todo mundo e botar a galera da comunidade para cima do palco, né? Nessa diversidade. Não ter só um protagonista, mas que todos brilhassem. E eu tinha um desejo de colocar música eletrônica na Abertura do Carnaval. Então, eu fiz uma cena chamada Delírio Tecnológico, né? E eu botei a dança contemporânea junto, né? E foi muito interessante. E foi um sucesso absoluto, tá ligado? Foi um delírio, realmente. E que as pessoas adoraram e foi fora, assim, do contexto que normalmente as pessoas esperam. Uma civilização. Pô, o Brega Funk pra mim é uma revolução, tá ligado? É uma revolução de dança, é uma revolução de música, entendeu? Especialmente a batida, que eu adoro a batida. A batida pra mim é muito legal. E eu tive a oportunidade, assim, de colocar o Brega Funk num lugar muito especial que foi na abertura do Carnaval, né? Eu fui a primeira pessoa a colocar o Brega Funk na abertura do Carnaval do Marco Zero. Quem rejeita isso realmente é preconceituoso, realmente não entende dessa potência natural do Recifense, do Olidense, do Pernambucano e do Brasileiro, entendeu? Eu tive muita resistência de botar o Brega Funk na abertura do palco do Marco Zero porque existia ainda o preconceito, mas eu falei, não, né? A periferia é isso, nós somos isso, Recife também é isso, né? E a gente quer a Recife, a Olinda, com essa liberdade, entendeu? Com esse respeito às linguagens que vêm de dentro da gente. A Brega Funk é uma coisa que é livre, pode dançar qualquer pessoa. Abraça toda a diversidade, exatamente. Então eu acho que eu posso dizer que nós, né, nos sentimos muito confortáveis e confortáveis de estar dançando aquilo que a gente gosta, independente de como seja o movimento, mas é um lugar onde ele abraça a gente e a gente abraça ele de volta. Então a gente fica bastante em casa, né? A gente gosta de se sentir em casa quando a gente está dançando o Brega Funk. Eu posso dizer que hoje seria uma forma de protesto, ou seja, protestar com o nosso corpo aquilo que a gente quer que seja visto, que seria a nossa periferia. Como o Brega Funk é uma dança periférica, então a gente tenta relacionar isso puxando e buscando uma visibilidade maior. e aí vai ver com a gente aqui. Botinha, tudo bom? Aqui, ó. Bate. Isso aí. Começa. Vamos lá. Eu sou meio que um agente social também, além de artista, sabe? E meu sonho sempre foi fazer isso, desenvolver projetos que dê oportunidade para quem não tem oportunidade. Entrei numa campanha para Joãozinho, que é o menino que tem problema, né? E minha tia mandou um vídeo para mim. Eu falei, não, vou ajudar esse menino porque esse menino precisa da gente e a comunidade tem que ajudar. E ele está super feliz de levar ele para fazer aula de dança comigo e acabou sendo meu filho, né? E meu grande sonho foi esse, tá ligado? Meu grande sonho é esse, na verdade. É ajudar as pessoas, ajudar meu bairro, ajudar quem precisa com qualidade técnica, com amor, com compaixão. E é isso que eu gosto de fazer. Coração é o que me faz viver Nessa estrada doce ilusão Me guia Sozinha A dança pra mim é linguagem, a dança pra mim é profundidade humana, é técnica, a dança pra mim é revolução, a dança pra mim é saúde, a dança pra mim é cura da depressão, a dança pra mim é solução para a vida das pessoas. E aí 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 Meu nome é Isaac Filho, Eu sou arquiteto, empreendedor da área de economia criativa e sou idealizador do projeto Casa Criatura, que é um hub de criação e inovação aqui no Sítio Histórico de Olímpia. A Casa Criatura é um hub de criatividade e inovação, que tem como objetivo ocupar e ativar espaços subutilizados com agentes da economia criativa. Então você entra aqui, você vai encontrar arquitetos, designers, agentes da cultura, artesão, mestre do barro, gente de audiovisual, de cinema. Então essa galera toda está aqui fazendo seus projetos e são convidadas, enquanto fazem, a resolver problemas reais. Ano passado a gente trabalhou com saúde e esse ano a gente vai focar em educação e botar esses criativos para resolver o problema. A economia criativa, ela é um grande agente de transformação da cidade porque reúne profissionais de diversas áreas. E esse pessoal, eles conseguem gerar valor da criação. A gente tem gente que diz, do nada, né? Então isso já é uma coisa muito importante e é essa mesma galera que ajuda a reforçar a nossa cultura, que ajuda a contar melhor nossas histórias, seja por meio da própria arquitetura, da cultura, da música, da arte. Então para a gente que tem quanto o patrimônio, uma das maiores forças, tem que contar com esse pessoal. Você imagina aí no ano passado com a pandemia, onde essa principal função da casa, né? De ter um encontro, ela foi vetada, né? Então isso fez com que a gente pensasse o que a gente ia querer para casa, como é que a gente ia trabalhar para manter o sonho da casa vivo. Então a gente já tinha os criativos, vamos dizer assim, trabalhando. A gente só virou o nosso foco para trabalhar para a pandemia, para poder resolver problemas reais da nossa comunidade em especial. No final das contas, a gente acabou fazendo face shields, que são aqueles protetores faciais, criou o aerosol box, que também é um artefato para impedir que os médicos se contaminassem. E a gente acabou doando isso para a Olinga, para Recife, para Caruaru, para Bahia, comunidades indígenas, quilombolas, enfim. A gente conseguiu fazer um trabalho bonito para além do que a gente imaginava fazer, inclusive. Coração é o que me faz viver Nessa estrada doce ilusão Me guia Sozinha Oi, Zapa, tudo bem, cara? Tudo bem, tudo bem? O que é que ela está voltando aqui, pô? Rapaz, lembra que eu te falei do sonho de trabalhar com a economia criativa e o linda? Tem tudo a ver. É com a economia criativa e o linda. E eu queria saber muito dessa tua visão, Cláudio. O que é que tu acha que é a forma mais potente de a gente conectar esses dois territórios aí? Olha, nós já fomos ligados no passado, né? Era ligado por um Istmo, Irmã Siamesa, a cidade foi rompida. A ideia é que a gente conversou sobre isso, fez projetos e reconectar fisicamente, fazer a conexão pelo Istmo. Mas o mais importante ainda, simbolicamente, é que as duas cidades têm uma riqueza cultural muito grande. O Porto Digital trabalha isso, tecnologia, cultura, futuro, e vocês estão trabalhando isso com a Casa Criatura e outros movimentos que tem em Olinda. Acho que está chegando o momento, talvez 2021, no meio dessa pandemia ainda, seja o momento da nossa reconexão. Reconexão, história e tecnologia, cultura e tecnologia, para resolver problemas do povo, problemas relevantes. É assim que a gente pensou o Porto Digital, estamos avançando. Parece que todo aniversário de Recife e Olinda reacende essa chamazinha, né? É o momento de a gente reafirmar essa fraternidade. A vontade de reafirmar a fraternidade. Tentar enxergar essas cidades juntas novamente. E agora com mais força, né? Mais força. A pandemia está nos trazendo isso, a vontade de estarmos juntos de novo. Eu acho que isso vai fazer uma diferença. Eu acho que o momento é esse. É o momento agora. Vamos juntos. Eu desejo, assim, tenho um desejo muito forte de ver essas cidades muito mais conectadas. Mas elas têm muito o que agregar umas às outras, né? As duas cidades são uma essência cultural e criativa muito grande. E eu, sinceramente, não consigo enxergar uma sem a outra. Recife e Olinda, elas são cidades complementares. E se você for olhar geograficamente, isso fica mais evidente. Eu acho que se a gente conseguisse, enquanto território, enquanto cidade, aplicar esse real sentido da irmandade, da fraternidade entre cidades, acordos de cooperação mais reais. Se a gente, agentes da economia criativa, poder público, né? As pessoas, de fato, olhassem uns para os outros e entendessem assim, ó, nós somos irmãs. Então, eu acho que eu sonho com esse dia que a gente vai se entender, de fato, como um território fraterno e poder trocar mais conhecimento, mais ferramentas, mais metodologia para que as duas cidades cheguem juntos. Eu acho que tudo começa na observação. Se você não conhece o território que você está, você não vai conseguir informar. Se a gente, de fato, aumentar a intimidade que a gente tem com esse território, a probabilidade de a gente cuidar mais dele aumenta. Se a gente conseguir entender um pouco mais esse território, observar um pouco mais, fica mais fácil da gente entender toda a potencialidade e todos os problemas para que a gente, primeiro, cobre, né, também ao poder público, mas que a gente também se aproprie, arregasse as mangas e diga, não, essa partezinha aqui eu consigo fazer. Meu nome é Karina Zapata, eu sou empreendedora social e sou completamente apaixonada por pessoas, por culturas originárias e por territórios. Uma característica muito interessante do turismo criativo é ele revela essa força orgânica que existe nas cidades, né, ele tem um olhar da potência, não do que falta, mas do que tem. Nesse sentido, o turismo criativo permite que as cidades irmãs de Recife e Olinda se deem as mãos no que elas têm de mais potente, criativo, ousado, visionário e ajudem a apresentar a melhor versão dessa região expandida. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa de classe média que moro em Boa Viagem, mas se eu só me isolo e me ilho aqui nesse bairro lindo, com esse mar lindo, numa cultura de prédios, né, essa cultura do prédio, ela não te integra, ela te isola, ela te afasta. Na periferia, existem relações mais orgânicas, mais horizontais, mais fluidas, e isso permite o encontro e as transformações e as revoluções vêm das conexões e dos encontros na base. Música A gente tem que desmistificar que a ilha é um lugar carente, a ilha é um lugar potente, né, Che? Com certeza. Que todo mundo vive muito bem, obrigado. E aqui, o que é bacana, é que o turista, ele apenas não observa, ele participa, né, ele pode pescar. Com certeza. Não é isso? Então, ele é personagem da própria viagem dele, ele é mais do que um turista, ele é, ele cria também a experiência dele, então ele chega com o saber dele, você tem o seu saber e vocês juntos trocam, você ensina ele a pescar, ele ensina você a fazer um tipo de camarão diferente, e vocês juntos ficam amigos, né, e criam aí uma nova história, né? Uma nova história, bom demais, bom demais mesmo. Você já recebeu aí algum turista? Já, muito, várias, verdade. Já? Daqui, de fora. É? Daqui, já. Do you speak English, é? Olha que coisa bonita. Olha lá. Eita, que coisa mais linda. Lindo. Para que o céu vai. Para que o céu vai, né? Para que o céu só anda casal. Vai lá, depois eu vou bater. Vamos lá, carinho. Vamos lá, senhor. Vamos lá na festa. Vamos lá. Grande, Jó. Bom dia. Tudo bom, querido? Bom dia. Como é que você tá? Tudo bem. Fazer uma oficina de pesca? Agora, tá pronta? Tô pronta. Isso aqui é uma tarrafa, hein? É uma tarrafa. A gente vai usar rede ou tarrafa? Tarrafa. É bem mais fácil ensinar ela com tarrafa. Entendi, então vamos usar a tarrafa. Bora lá. Vamos nessa, vamos nessa. E agora? Vai dar gosto? Aí agora eu vou tirar meu sapatinho. Há de chegar Dê uma, dê duas, dê três, hein? Já. Foi? Ainda tem medo. Me ajuda, Jó. E aí, Jó? Solta aqui, solta aqui. Hã? Solta aí, solta. Aqui, aqui, agora. Ah! Olha, olha, olha. Vem cá lá, não. Puxa. Tá vendo? Eita, que lindo. Rapaz, de fome eu não morro. Vamos lá, vamos falar. Olha, de fome eu não morro. Não, não. Ah, meu Deus. O camarão tá fazendo camarão. É, que pesca cerurú, faz cerurú e assim vai, marisco. Por isso ele não fica só observando, né? Ele participa ativamente do processo da experiência e ele tem uma aprendizagem mútua, né? Agora, negra linda. Pronto. Dá licença. Ai, que lindo. Chegue. Seu prato. Acrediteu que você fez seu camarão, você não pescou? Pois é. Quem pesca, quem consegue pescar, consegue cozinhar. Consegue preparar pra comer. Obrigada por me ensinar a cozinhar, porque eu realmente não tenho esse dó. Você aprende, minha frente. Não, e você é paciente. Obrigada pela paciência. Adorei. Ai, que belíssimo. A Bonda Ametério foi o primeiro destino turista do Brasil que se organizou a ter experiências de cocriação de base comunitária dentro de uma perspectiva de desenvolvimento humano e territorial. Então, aqui na Bonda Ametério, o visitante, ele pode não apenas assistir. Ele vai muito mais do que experimentar. Ele faz junto. Ele cocria a experiência. Você desce do carro, desce do avan, desce do ônibus, desce do ônibus, desce do ônibus, já é cortejada por um boi que te joga numa troça e que essa troça te joga no maracatu e quando você vê, você tá tocando xequerê, agogô e o boi tá junto com o maracatu e tá todo mundo de mãos dadas. É isso que é a Bonda Ametério, é essa alegria, é essa cultura viva, né? É essa revelação da melhor versão da cidade do Recife. Recife é festa, né? Recife é essa magia festiva. A Bonda Ametério é isso. É magia festiva. É, todos podemos fazer a diferença. Cada um de nós é responsável por transformar a cidade onde vivemos. Estamos conectados. Ninguém faz uma cidade sozinho. É no plural que a história acontece. Na batalha de quem não para. Na força de quem se orgulha. Na coragem de quem se mistura. É isso. 484 e 486 anos. E para seguir acordando no amanhã sempre melhor, precisamos do outro, do todo e tudo. Como Recife e Olinda, que se trelaçam e precisam e acolhem a todos em um ao outro. Seguem juntas. Seguem resistindo. Gigantes. Seguem sendo a nossa terra. Viva Recife. Viva Olinda. Cada um e de todos. Uma homenagem, Globo. ... ... ... Legenda Adriana Zanotto